Nações Unidas compromete apoio na FAT em Timor-Leste e a setor importante, Sire. Coordenadora Residência Nações Unidas e a Timor-Leste, a Sorumalo Rovese, Primeiro Ministro, Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos no Ministro do Turismo e Ambiente e a Segunda Né, o de coelhia com a nova saída na Nações Unidas, a Ralu e a Timor-Leste, no Mós coelhia com a nova visita, Secretário-Geral Nações Unidas e a Timor-Leste. Há foi em reunião diplomata na Nações Unidas e a Timor-Leste, no Né o ensa bele serviço de a cliutã no governo, o dia a dia setor importante, Sire. So, I have come to pay a visita. Há o mai ha le visita e da B. Exª, Vice-Premio-Ministro, ato informa de Tkona Ba, saide-me a trabalha dor onunia hallo e a Timor-Leste, no o ensa e te bele colaborador de a cliutã, liu-liu agora, Há né senta boa, sir, atene, secretário-geral, se visita e referendo badala, roano-lurese em Lima, nebe ou não, saia instrumento, tebes, há né senta para ser forte timor-leste, niã. Agora, liu-ti, atina, roano-lurese em Lima, o ensa, mac, serviço, dia, cliutã, o governo timor-leste, e a liderança, governo timor-leste, niã, no governo, né, consciente, tebes, saide-me a onú, loribameza, saide-me a ita, se apoia o governo, ou depois escolhe especificamente conabat transparante, conabat transporte, ai-há, o ensa e te bele aumenta a cooperação conabat, área de educação, niã, no mostro basicamente financiamento, na oportunidade de investimento, o ensa e te bele lorou esse setor privado, barra, cliutã, e a liderança. Também é vice-primeiro-ministro, discussão geral de, no ensa e te bele, continua serviço ao padrão, sir, nibe e ha. Além de negociar, o governo aprecia a presença das Nações Unidas, niã, no Timor-leste, desde o tempo, a ocupação não continua na fato em apoio ao Timor-leste. Sente só, o Dr. Tebes, no honro, que o representante dos Nações Unidas, niã, e o Timor-leste, a senhora Amima, a sua rua, a me discutir, bota barbara, Itaté, niã, que está nas Nações Unidas, desde o princípio 99, sir, ralau, sir, encanar, que ajuda a Itateptebes, serviço a Itatébe, mas lá fácil, mesmo assim, sir, depois, a Itatébe, com a antia, sir, continua, ajuda a Itatébe, e honra a oportunidade, a Itatébe, velha, sim, senhora, nem mesmo, a representa as Nações Unidas, niã, e lá que leu, Itaté, Itaté, secretário-geral das Nações Unidas, doutor António Guterres, a visita a Itenarai. Presença, missão, no ONU, e a Timor-leste, a Rúqueras, e a Tinha, reunida, a Tosia, se anulou, recencia, e a Itatébe organização, realiza consulta popular, e a Loro António, o Fulano Augusto, tinha reunida, a Tosia, se anulou, recencia, do Timor-leste, e restaura a independência, ONU na Fátima apoia a Timor-leste, e a setores importantes, e a Dilma Suzetti, Mateus Romário, Gémen.